Parabéns pela iniciativa, você e a toda a equipe de trabalho do Vicariato e a equipe ampliada que se agregou para organizar este evento. Porque desejo, desde logo, bom êxito e bons frutos. Naturalmente, um dia para tratar de educação é pouco, mas é um começo, enfim, é uma abordagem e depois, é claro, não é que fica por aqui. Porém, um dia pode ser precioso para despertar novas iniciativas, novos desdobramentos a partir daquilo que aqui for refletido, motivado. Em todo caso, crio, e Dom Carlos disse que eu posso tomar uns momentos a mais, porque depois também, José, como senhor, eu também preciso me retirar para outros empenhos. Eu só queria esclarecer que hoje não é aniversário natalício, mas muito obrigado. Hoje nós vamos celebrar uma missa, se quiseram organizar os bispos auxiliares, etc. Uma missa em ação de graças por 10 anos de minha presença como arcebispo de São Paulo. É aniversário natalício um pouco mais adiante. E a posse também, o dia da posse foi dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena, mas como nós bispos estávamos envolvidos com a Assembleia Geral da CNBB, então ficou transferido para hoje. Eu também trago aqui, embora sem pretender que isto deva trazer algum tipo de perturbação para este congresso, a lembrança de irmã Miriam Teresinha Colling, que certamente é alguém conhecido nos ambientes religiosos, ambientes da liturgia, da vida da igreja. Ela faleceu ontem à tarde, vítima de insuficiência cardíaca. E ela, durante muito tempo, contribuiu para a liturgia, o canto litúrgico, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E, nesse sentido, eu acho que dá para considerá-la uma educadora, educadora que certamente, do seu modo, com a sua capacidade, sua arte, contribuiu muito para a educação católica, que também, pelo canto, pela música, e músicas com conteúdo, letras com conteúdo bonito, se educa. Portanto, o meu pensamento e a recomendação de uma prece por irmã Miriam Teresinha Colling, a quem nós estimamos muito e queremos lembrar diante de Deus. Nós estamos, em 2017, recordando dez anos na Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, realizada em Aparecida, Conferência de Aparecida, em maio de 2017. Iniciou com a presença do Papa Pedro XVI, na época, e também do Papa Bergolho, ainda nos planos de Deus. Ele era arcebiço de Buenos Aires e esteve presente na conferência. Durante três semanas, foi muito ativo na comissão de redação do documento de Aparecida, coordenando a comissão, justamente, de redação. Na época, ninguém podia estar ainda imaginando os caprichos dos caminhos de Deus, que levariam o cardeal Bergolho a ser, depois, o Papa Francisco, hoje nosso Papa, e que está estimulando, a partir dos impulsos importantes que vieram da Conferência de Aparecida, está estimulando toda a Igreja a dar passos naquela direção apontada pela Conferência de Aparecida, que, já na época, se dizia, e o Papa Bento XVI, quando fez a aprovação final do documento, dizia, olha, esse é um documento que não é só para a América Latina, não. É um documento que vale para a Igreja toda. E assim foi que, pelo Papa Francisco, esse documento, de alguma forma, está sendo passado para a Igreja toda, e, sobretudo, através, também, da exaltação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, também constitui a sua, digamos assim, quase a sua plataforma, diríamos, embora o Papa, como ele mesmo disse, também não é que tem um plano de governo, o Papa está aí para estar atendendo a necessidade da Igreja como um todo, e não simplesmente para seguir um plano de governo. Em todo caso, eu quero me basear no documento de Aparecida e nas recomendações, nas considerações de Aparecida sobre a educação, em especial sobre a educação católica, para recordar algo do que está no documento de Aparecida e que, me parece, continua com toda validade, porque nós, longe de estarmos ainda, de termos esgotado as possibilidades que nos trazem as indicações de Aparecida, nós precisaríamos retomá-las e, a partir delas, agora, dar passos mais corajosos. Depois de refletir, de modo geral, sobre a educação católica, o documento fala dos centros educativos católicos, naturalmente falando das escolas católicas, e fala também da universidade católica, dos centros superiores de educação católica. E, claro, aqui não vou ter todo o tempo para abordar profundamente, nem longamente, eu quero me deter um pouco sobre a educação católica em geral, do que aqui se diz, e também sobre a escola católica. O que se diz, em geral, na América Latina, isso vale plenamente para o Brasil, vale para São Paulo. Sobre a educação católica, se diz que existe uma verdadeira emergência educativa, não só da escola católica, mas uma emergência educativa, de modo geral. uma, diríamos, uma queda de qualidade, de nível, de capacidade da educação, de responder às suas competências e às necessidades da educação. Os atores são muitos, porém, o documento de Aparecida Aparecida fala de um claro reducionismo antropológico, uma compreensão eventualmente distorcida ou insuficiente, unilateral, da pessoa humana, a partir da qual vai-se ter uma educação distorcida, insuficiente, unilateral. Depois, fala-se que a educação está, sobretudo, voltada para a vida econômica, portanto, para a produção, para o planejamento produtivo, que certamente tem importância. Porém, esquece que a pessoa humana não é máquina. A pessoa humana é pessoa humana, é ser humano que tem necessidades várias e que precisam ser contempladas pelo processo educativo e não apenas aquilo que diz respeito à preparação da pessoa para entrar no mercado de trabalho, produção, consumo, administração e assim por diante. Então, uma deficiência de foco, ou foco distorcido em relação à educação e, por isso, as lacunas na educação são enormes. Fala-se, depois, da necessidade de um fortalecimento grande da colaboração entre os vários atores ou agentes da educação, para começar, os pais e a família, e aí nós vemos um problema muito sério, a relação família-educação, família-escola, está muito complicada hoje. E, depois, a colaboração, naturalmente, da instituição educacional, escola, com tudo o que diz respeito, professores, educadores, orientadores, e, depois, as políticas de educação, que precisariam ser orientadas adequadamente a atender as diversas tradições da educação. Que a educação deve ser lugar de promoção integral, de formação integral da pessoa humana, onde a pessoa aprende a se situar no tempo, na cultura, no espaço, nas relações sociais, nas responsabilidades pessoais, em relação a ela própria, mas também em relação aos outros, à sociedade e aos seus compromissos, digamos, a sua atuação no mundo. A responsabilidade na escola, muitas vezes, ficou bastante diluída hoje, enquanto instituição educativa, e se esquece de, realmente, abordar aquilo que é o próprio do educativo, que é a formação da pessoa, também, quanto a valores, valores éticos, morais, quanto à questão da educação do caráter, das virtudes, orientação no sentido da participação, da formação, da cultura, com o objetivo de trazer à luz o que é bom, de contribuir quanto àquilo que é bom, a superação das tendências de centrar-se em tudo no indivíduo, portanto, no individualismo, no egoísmo danado, que, depois, distorce também as relações humanas, as relações sociais. A educação humaniza e personaliza o ser humano, ou não o faz, e se não o faz, depois, nós temos problemas na sociedade, como consequências de pessoas que não foram humanizadas devidamente. Os centros de educação católica, ou católicos, os centros ligados à igreja, são tantos, e nós vemos como, no Brasil, nós temos dificuldades em relação aos centros de educação católicos, por muitos fatores, até mesmo de sufocamento, por conta de políticas públicas, que sufocam a escola católica, estamos falando de escola católica, mas poderíamos ampliar a outros segmentos, que também sofrem da mesma forma, que têm escolas, mas que pretendem traduzir uma educação que seja alternativa a uma política oficial de formação, segundo um pensamento único, uma ideologia única, mirada, formar cidadãos todos enquadrados dentro de certa linha de pensamento. Então, a escola católica, como parte da missão da igreja, isso, muitas vezes, de nossa parte, precisamos fazer uma, quem sabe, uma reflexão, se compreendemos a escola católica como parte da realização também da missão da igreja. Tudo o que está ligado à igreja, está ligado à igreja em função do cumprimento da missão da igreja, que é de testemunhar o evangelho através da vida, segundo o evangelho, e que é de testemunhar, transmitir também a luz do evangelho para, assim, desta forma, contribuir para a formação da sociedade. Então, também, a escola católica participa da missão da igreja com o seu modo próprio de escola católica, a universidade católica, a faculdade católica, qualquer organização ligada à igreja, seja de comunicação, de educação, de saúde, de assistência, ou estritamente religiosa. Todas as iniciativas e organizações ligadas à igreja estão em função da realização da missão da igreja. Então, por vezes, não estamos muito focados nisso, e, às vezes, a escola poderia estar focada muito mais na administração, na consecução dos seus objetivos, quem sabe, até mesmo de lucro, ou os seus objetivos de se coloquiar em boa posição perante, digamos assim, o ranking das escolas mais bem qualificadas ou qualificadas, mas esquecendo aquilo que é próprio também dela, de participar da missão da igreja, enquanto testemunha dos valores que provêm do evangelho, no mundo da educação e na formação das pessoas. No número 332, há uma passagem que diz muito claramente, quando falamos de educação cristã, entendemos que o mestre educa para um projeto de ser humano em que habita Jesus Cristo, com o poder transformador de sua vida nova. mesmo se você fala isso explicitamente, mas é claramente um projeto de educação que tenha como referência Jesus Cristo, senão você pode mais falar de escola cristã, ou católica, onde a referência de fundo e a referência de valores seja justamente o evangelho. Existem muitos valores, mas esses valores nunca estão sozinhos, sempre formam uma constelação de nada, explícita ou implicitamente. Se a ordenação tem a Cristo como fundamento, enfim, então essa educação está recapitulando tudo em Cristo, e é verdadeira educação cristã. Senão, pode-se falar de Cristo, mas corre-se o risco de não ser uma escola cristã. A educação católica vem como característica esta de estar centrada na pessoa humana, formar a pessoa humana com pessoa, e depois, é claro, como consequência, depois vem a formar a pessoa para, mas antes de tudo é formar a pessoa. Hoje, talvez, a educação está muito voltada em formar para, mas formar para, se não se forma a pessoa, não vai dar muito certo lá adiante. Por isso, o documento de Aparecida recomenda que esta formação seja integral nas diversas dimensões, é claro, não só religiosa, as diversas dimensões que são necessárias para que a pessoa se situe no tempo, no espaço, na cultura, no seu próprio ambiente e nas responsabilidades do mundo em que ela está inserida. Por isso, recomenda o documento de Aparecida, estamos em condições de afirmar que, no projeto educativo da Escola Católica Cristo, o homem perfeito é o fundamento em quem todos os valores encontram a sua plena realização. E, a partir daí, de sua unidade. Por isso, na formação, na educação católica, essa questão de fundo, formar segundo o Evangelho, para ajudar as pessoas a querer agir segundo o Evangelho, segundo as bem-aventuranças, e ter isso como referência, como norma de vida. Seria isto, justamente, o elemento marcante, identificador de uma educação católica. Claro, diz aí, dizem os bispos, respeitando a consciência religiosa de quem não é cristão e está presente na Escola Católica. E, claro, os princípios do Evangelho, de toda maneira, nunca farão mal a ninguém. Se fizesse mal a alguém, a gente deveria escondê-los imediatamente. Mas, os princípios do Evangelho não fazem mal a ninguém, e, por isso, podem fazer bem também a quem não é católico. A Escola Católica é, pois, chamada uma profunda renovação. Devemos resgatar a identidade católica de nossos centros educativos, por meio de um impulso missionário corajoso e audaz, de modo que chegue a ser uma opção profética plasmada em uma pastoral da educação participativa. Tais projetos devem promover a formação integral da pessoa, tendo seu fundamento em Cristo, com identidade eclesial e cultural e com excelência acadêmica. Além disso, há de gerar solidariedade e caridade para com os pobres. O acompanhamento dos processos educativos, a participação dos pais de família, dos pais de família neles, está falando dos pais, é para falar porque os pais muitas vezes estão ausentes, mais as mães, a formação de docentes são tarefas prioritárias da pastoral educativa. Pois bem, não vou me prolongar porque haverá depois outros momentos em que essas questões serão abordadas. Mais uma coisa só, ainda que aqui também é dita, que nós devemos reivindicar a liberdade de ensino e que, portanto, devemos não aceitar que nos queiram excluir da participação do processo educativo com a nossa proposta de educação católica. Ora, todos podem fazer a sua proposta de educação em suas escolas, nós não deveríamos poder também fazer para garantir justamente uma educação plural e uma sociedade plural. Porque, se todos leem pela mesma cartilha, ouvem o sermão pelo mesmo púlpito, acaba, então, a formatação cultural, a formatação educativa da sociedade sendo muito uniforme, muito unilateral e empobrecida e com o risco de ser totalitária. Em vez da multiplicidade de propostas educativas, entre elas justamente a educação católica, isso assegura à sociedade uma pluralidade de pensamento, de formação cultural e que permite justamente também a sociedade manter-se mais democrática a partir de contribuições que vêm de diversos âmbitos. E, para concluir, participando em Roma, Dom José, do congresso da Congregação para a Educação Católica, a gente vai escutando coisas interessantes de outras partes do mundo. Duas coisas. Primeiro, em países nada católicos, do Oriente, onde os católicos eventualmente são 1 ou 2% da população, como no Japão e, na Tailândia ou em outros lugares, lá do Oriente, existem escolas católicas, poucas, mas elas são enormemente prestigiadas, não só pelos católicos, pelos não católicos, e são escolas católicas que têm a sua proposta de educação católica, não impõem a ninguém ser católico, mas dão justamente a orientação educativa que vem dos valores católicos e são enormemente prestigiadas pelos pais, pelas sociedades, são escolas de grande prestígio naqueles ambientes. seguindo o pensamento, em vários países da Europa, muito laicizados, muito laicizados, o Estado, através do governo, políticas públicas, ampara as escolas, não só católicas, mas também protestantes ou judaicas ou, confeccionais, digamos assim, mediante a concessão de bolsas de estudos, etc, para amparar justamente as escolas. Então, os pais têm a liberdade de escolher. Quer escolher a escola do Estado, quer escolher uma autoescola, quer escolher a escola católica, o Estado participa como a parte dele no financiamento da educação. Eventualmente, não integralmente, mas participa. Isso em países muito laicizados, podemos falar, isso acontece na Alemanha, se não em todos os estados, mas certamente acontece na Holanda, a Holanda é muito laicizada, acontece na Bélgica, muito laicizada, acontece na França, em alguns ambientes da França, muito laicizada, porque no Brasil sempre nós temos que ouvir isso, não, Estado é laico, Estado é laico, Estado é laico, e por isso a escola confissional deveria ser, se é tolerada, mas de forma alguma deveria ser apoiada pelo Estado. Então, esta é uma outra questão que mereceria uma reflexão e porque as escolas católicas não deveriam também, ou então o âmbito das escolas católicas não deveria batalhar justamente por isso, para que o Brasil fosse, nesse caso, mais democrático na sua educação e, de alguma forma, ajudasse, em vez de sufocar, as instituições da educação católica, respeitando, respeitando a sua orientação própria, como compete a um Estado laico, que não interfere justamente nas instituições privadas. Então, com esse pensamento, talvez eu atissei alguma coisa, mas que possa ajudar a reflexão ao longo desse dia, não caros, através dos trabalhos que vocês têm e eu desejo que tenha realmente um dia muito proveitoso, que isso possa trazer novos impulsos de reflexão, de caminho, de organização das escolas católicas e que, desta forma, as escolas católicas e todas as organizações voltadas para a educação católica possam ajudar também a igreja a realizar melhor a sua missão na sociedade. Obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos